A UFRJ inicia nesta segunda-feira, 9 de setembro, um racionamento em vários serviços da instituição. Telefones celulares, carros e viagens serão afetados. A medida faz parte de uma série de ações adotadas pela reitoria para enfrentar os cortes nos recursos das universidades federais. Sem o desbloqueio orçamentário por parte do Ministério da Educação, a universidade não consegue chegar ao final do ano. Não consegue pagar suas contas e certamente vários serviços serão interrompidos. E alguns desses serviços, como limpeza, segurança, enfim, vão nos impedir de funcionar. Os cortes de recursos no ensino superior foram da ordem de 2 bilhões de reais, o equivalente a 30% do orçamento previsto para 2019. Estima-se que a redução da verba feita pelo governo federal em toda a área da educação foi de 5 bilhões e 800 milhões de reais. No primeiro semestre que a gente recebeu a notícia dos cortes de 30% na educação como um todo e na UFRJ em especial 40%, o DCR rechaçou veemente a atitude do Ministério da Educação. E a gente foi para a rua tanto nos dias 15 quanto nos dias 30. Levamos milhares de estudantes, passamos em sala, fizemos panfletagem, mobilizações muito grandes. E voltando agora para o segundo semestre, a gente já teve primeiro a notícia de que 16 milhões tinham sido tirados da UFRJ em mais uma atitude de ataque à nossa Universidade do MEC e também uma proposta de solução para isso que é o Futurice, que na sua essência visa privatizar a Universidade. O corte de verbas na educação levou a uma grande onda de insatisfação, principalmente por parte dos estudantes e professores. Vários protestos já foram realizados em pelo menos 250 cidades. A nossa avaliação é que os cortes na educação são um erro estratégico, as universidades têm um papel decisivo no desenvolvimento do país. Qualquer país que se desenvolveu, ele contou com as suas universidades para isso. Nós entendemos que há uma narrativa que não é verídica e que ela é uma narrativa que tem trazido a universidade como um vilão para a sociedade brasileira. A gente precisa reverter esse quadro e os cortes têm já efeitos que são muito perversos na universidade. Se a gente juntar a questão do bloqueio orçamentário com os cortes de bolsas das agências de fomento, as principais agências de fomento, a gente está tomando medidas que são irreversíveis. Então o DCE, além de se posicionar contra, também tem feito plenárias, reuniões, tem levado o debate no Consune, levar do debate para a sala de aula e no próximo mês a gente vai estar fazendo a nossa calorada especificamente contra os cortes e contra o Consune. Além disso, estamos convocando todo mundo para sábado, dia 7, no centro da cidade, também fazer uma grande passeata em defesa da educação para que esses cortes se reveitam. Senão a nossa universidade, infelizmente, corre o risco de fechar em setembro e milhares de estudantes vão ver seu sonho de se formar em uma graduação aqui, serem cortados, interrompidos pela metade.